E essa, Emílio, é a polêmica que todo mundo fica falando, como um cara que tá muito próximo e a gente tem intimidade, o que aconteceu do seu dente? Você que fala, Emílio. A questão não foi dente, eu fiz uma cirurgia odontológica gigantesca na boca, tive que fazer uma reconstrução total, incluindo o maxilar. Eu sofri um acidente em 1997, torceu o meu maxilar, atingiu o nervo trigêmeo. Quem conhece de dores, a dor do nervo trigêmeo é a principal entre todas as dores. E eu não tinha condição de fazer o tratamento antes. A Câmara Federal, ela me dá um plano de saúde pra isso. Então, eu não cometi nenhum tipo de crime, eu fiz, eu usei um benefício que é me dado pelo meu trabalho e fui punido por isso, por um jornalista muito maldoso, que vasculhando a minha vida toda, não encontrou nada, né? Não encontrou nenhum tipo de corrupção, sou um homem probo, é... Os caras pegam no seu pé, né? Pega no meu pé por um único motivo. Então, por um único motivo, por eu... Religião? Não, sabe o que é... Também, não é só... É por eu defender o presidente Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro tem a turma do Bolsonaro e a turma que não gosta do Bolsonaro. É natural. Eu tô dizendo, as pessoas que colocam essas coisas na imprensa, eu conheço, que eu conheço jornalistas, tem um mail aqui com 80 jornalistas, que eu falo diariamente. Então, tem a turma que persegue o presidente e todo mundo que tá ao redor do presidente. Então, mas, por exemplo, esse negócio do dente, eu também não sabia. Achei que você ia lá e colocar aqueles... Dente da Globo, que é dente da Globo. Dente, dente. Eu vi você falar aqui, dente de ouro, né? Dente, é. Isso aqui custa muito mais que ouro. Sim, vale mais que dinheiro. O reembolso pela Câmara foi 157, mas eu gastei 188 mil reais. Mas isso na cirurgia toda. Na cirurgia toda, porque a Câmara, ela... Deixa eu explicar como funciona na Câmara. Nós temos um plano de saúde nosso, né? Quando o plano de saúde não cobre, o que extrapola, você tem que levar um documento pra Câmara pra ver se a Câmara aprova aquilo ou não. Passa pelo TCU, passa pelo STF, passa por tudo. Então, não há crime nenhum. Como eu disse que falam de mim, porque eu gastei 150 mil reais. Tem deputados lá que já gastaram 3 milhões de reais com saúde em outros tipos de área, inclusive com próteses, e ninguém nunca falou nada. Que não foi um tratamento estético, foi um de saúde também. O meu também não foi estético. Não, então, é isso que eu tô falando. É que ficou bonito, ficou bonito. Que ficou bonito, ficou bonito. Eu não consigo dar um sorriso de tanto que o pessoal pega no meu pé. Agora, falando nisso... Então, pegando a desse, você falou de boca de ouro, né? Agora, em Brasília, tem o Boca Aberta. É verdade. Sim, o Boca Aberta. E o Boca de Ouro. Boca de Ouro. Agora, agora, Emílio, o Feltrin... Não, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui. Calma. Fazer uma conta. Custou 150... Peraí, 157 pau. Dividido por 200 milhões... É. 200 milhões de pessoas, quanto dá essa conta? Você não é um homem da economia. É, mas aí, sim. Dá algo... Sem calculadora aí, gente. Que não faz a menor chance para as pessoas. Só que lembrando que eu também sou um trabalhador e também pago imposto. Claro. As pessoas sempre falam que o deputado recebe, mas eu também pago imposto. 27% do meu salário é de imposto. Gente, mas foi o plano de saúde que pagou, tudo bem. Foi o plano de saúde que pagou. Foi o plano de saúde que pagou. Não, a Câmara tem um plano de saúde que pagou, foi nós. Não, Emílio, o plano de saúde... Você tem plano de saúde iluso, o plano de saúde e acabou. Nós pagamos. Pega 157 e divide por 200 milhões. Não dá nem um centavo por pessoa. Não dá nem um centavo para cada um. Aqui, dois reais para você, ó. Não, mas não é para mim, não. Só tem 100 dólares aí. Dois reais. Isso aqui vale quantos dentes? Pô. Não dá nem um centavo. Não, é. Deixa eu fazer...